Boas pessoas, este é minha mini Piggy, minha menininha, este é a Puca Pitbull, e este é o Cão Mau, está quietinho, quietinho, já vão todos comer. Kiara, Kiara, oh Kiara, olha aqui menina, olha aqui, vou dar aqui a comida, olha aqui Puca, olha aqui, Puca, este é para a Puca, Puca toma, toma Puca. Vai, comele, tu já vais, Kiara, olha aqui Kiara, Kiara, este é para a Puca, olha aqui, Ringo, então, este é para a Puca, não vale comer, está ali com a barriga, isso é já. E para ti já vou buscar, tu és o último a comer, isto é que é o último a comer, porque senão, já está a comer também, tu não faças mal, Ringo, vamos aqui a Puca, e o Pão, não vai, o Pãozinho, já estiver a comer Pão, pronto. Olha aí, esta é a minha vida, todos os dias, ali é a cidade, Paulo Cambra, deixa ver aqui, aqui é um mini-piga a comer, já, não é para virar, já, não é para virar, tu és o último a comer, Ringo, Ringo! Ali eu sou, não sei aonde, eu tenho caído, espero que eu de algum lado, não sei se foi de ali de cima, querendo estar a comer, aquela como a Puca no Finho, já para ali, comendo para sol, Isto vai ficar aqui assim, se não cair, vou adiscar a comida para alguém agora. Isto vai ficar aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, vai, está aqui. Então é que tu vem atrás de limpar, já comeste. O que é? Já chega, já chega. Já chega, não tem mais nada. Já vem para aqui. E foi, ui que nariz, ui que nariz, ui que nariz, ui que nariz, ui que foi, tu anda sempre atrás de mim. Andas, anda sempre atrás de mim. Andas, anda sempre atrás de mim. Andas, anda atrás de mim, anda. Andas aqui menina. Eia menina. Quer saber onde é que te aleijaste? Tu caíste? Onde é que tu caíste? O que é que faz aqui o operativo? Isto, ela está muito gorda, ui. Que foi, tá muito gord chart, ui que foi, que foi? Que é isso? Hum. Que foi, é. Que foi? Anda, 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 eie. O gatito, anda aqui, anda. Que hora anda aqui, anda, que hora anda, anda aqui anda, anda aqui anda. o resto não precisa comer poca vinha aqui poca vinha aqui, vinha menina vinha aqui vinha aqui vinha 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 aqui vinha aqui, vinha aqui 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 já não posso caminhar, já comeste muito hoje Ui, café e pouca dá um solzinho bom, está laranja, que tu comes nunca vais ver a água e limpas tudo água sempre limpinha para ver vem do poço, o poço cai aqui depois cai ali normalmente é água limpa é sempre água limpinha não vem do poço, vem da nascente lá de trás da casa depois vem, vem, cai aqui e depois vai para ali pode nem mais beber água e etc olha aquela, pronto já está e este está aqui esta está aqui, esta menina está aqui, já com a barriga que não pode não é? humm aí agora está bom o solzinho quer saber onde é que tu alejaste? tu alejaste e não foi a pouca isso é uma marca de dentes pois tu caíste onde é que tu caíste? não é que isto é? nem do que isto olha, este aqui também olha, tem uma perida aqui na cabeça onde ela caiu já não vai aqui outra vez certeza? ui, ui, pronto eu faço bem menos pronto, olha que é que eu faço bem menos pronto eu faço bem menos eu faço bem menos e deixa assim assim que barriga igual que ela vai a reventar esta barriga esta barriga vai a reventar ui, quem é esta patinha? quem é esta patinha? não é que é esta patinha? quem é esta patinha? quando vem a pouca vem com ciúmes já sei que ela vem por aqui com ciúmes e depois que vai-se levantar o mini bico deixa estar aí, pronto assim, não faz mal. Pessoal, metam like aí, subscrevam-se no canal, daqui a pouquinho vou fazer um direto, não se esqueça, todos os dias tem live. Só queria saber onde é que ela se aleijou, porque ela está ali com um bocadinho de sangue, e tem na cabecinha, na cabecinha dela tem, está um bocadinho arranhada, portanto não foram os cães que lhe ferraram, porque os cães não lhe ferram. Ela caiu ali de cima, como podem ver da garagem, ou daqui deste muro. Ou tentou se enfiar, em algum lado onde tem alguns ferros, mas aqui não tem ferros nenhum, só pode ter que ir lá de cima. Aqui nesta árvore, tem um ninho de rolas, todos os anos vem cá por, vem cá fazer a criação dos filhos, mas é normal para lá, senão, que é para não os talos, que é para os vicar todos. E está a dormir, esta gordinha está a dormir, esta gordita está a dormir, ui, calquei aqui isto sem querer, olha, foi uma folha, tem que limpar isto, deixa aqui, assim, assim, esta barriga gorda, sai daqui Ringo, vai, sai daqui, então, assim, como podem ver tem aqui uma frisa, vou ter que se infectá-la, ela tem uma barriga gorda, ela tem uma barriga gorda, pronto, já comeu, tenho esta barriga gorda, eu só quiser limpar o nariz, mas não dá jeito, vou buscar agora o papel, e limpar, eu estou que está lá na bala da mão, mas ela aleijou-se em qualquer lado, ela tem aqui um, está um bocadinho aberto, é uma mini pig, é minha, mini pig, esta, esta Kiara, a Kiara, ui, ui, que meninos, pronto, ela agora comeu, sai daqui um bocado, é que ela começa a correr, e a brincar, ela agora comeu, está aqui ao sol, tentado uns dias, assim, de chuva, e este tempo está fechados, hoje é terça, sábado não dá, que eu vou ter treinos, não vou ter jogo, portanto, por volta das, o que é que ela tem aqui, é um pelinho branco, ai ai, tu tens, tu tens quatro mesinhos, já tens, já tens pelinho branco, ui, 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 u domingo e vou dar um banho para vocês verem. Estou cismado, é saber onde é que ela caiu. Não estás a dar um peidinho? Deste-me uma bufa? Ai o carazes! Já está a dar uma coitadinha. Ai ai, já abriu o olhinho. Já abriu o olho. Já abriu, já abriu o olhinho. A buca, o pitbull. Ela não está a mancar, é mesmo assim o jeito dela caminhar. É mesmo assim o jeito dela caminhar. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Despeço-me com a Chiara. Pois é a buca, o que é que ela tem? Cheira ao sangue, não cheira? Onde é que ela te fez as feridazinhas? Despeço-me ali com a Chiara. Oh Chiara! Chiara! Ui! Olha lá! Depois eu vou mostrando algumas brincadeiras que ela gosta de fazer. Tenho que lhe lavar um pouquinho. Anda aqui, Ana! Anda aqui Chiara! Anda aqui que eu faço miminhos! Anda aqui que eu faço miminhos! Anda! Anda aqui que eu faço miminhos! Anda! Chiara! Anda aqui! Anda! Chiara! Anda! Anda aqui! Anda aqui! Anda aqui! Ui! Nem podes caminhar muito! Eu faço miminhos! Eu faço miminhos! Deita tão! Se deitas, eu vou lá! Ui! Pumba! Caiu para lá! Ela nem pode cair para lá que ela tem uma barriga tão gorda! Ui! 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 Que ela estica-se toda! Coitadinha! Os animais são incríveis! Dis! Diz tchau! Diz tchau! Diz! Tchau! Tchau! Bem! Despeço-me até uma caquiara que eu vou limpar um pouquinho! Vou lhe executar aqui as fredas, que eu não sei quando é que ela caiu! O que eu acho estranho porque ali o pitobulo foi cheirá-la! Cheirou-lhe o sangue e teve-lhe a lamber o sangue! Portanto estava a tratar dela, eu por acaso hoje ouvi um barulho de manhã e ela a gritar... Pronto, mas isto passa... Olha o rabinho dela, olha para o rabinho dela... Olha o rabinho, quem é este rabinho? Este rabinho aqui quem é? Pronto, bem pessoal não vou perder mais tempo no vídeo, eles já comeram... Este fica aqui, é a Chiara, aquele é o Ringo... Pucca! Pucca! A Pucca, pronto, normalmente costuma... Vocês vão ver... Ou costuma ir para ali... Ou costuma ficar ali, deitada... Ou costuma ir aqui para cima da placa... Mas vais deitar ali, ao solo... Não! Agora veio-me ir para lá... Ou costuma ficar aqui... Ela vai ficar ali, não sei... Ou costuma ficar aqui pessoal... Aqui em cima deitada... Não queria muito passar aqui por baixo da árvore... Isto aqui tem moranguinhos aqui... A nossa bandeira já... Um bocadinho velhinha... Tem ali outra para pôr... Isto é o meu terreno... Aqui em baixo também é tudo o meu... A Chiara... A Mini Pig... Não sei onde é que ela ficou... Não sei se foi para outro sítio... Se não... Eu tenho ficado triste que eu abandonei... É o que eu digo pessoal... Eu penso que ela tem aqui... Daqui a baixo... Está ali ao fundo... Está ali ao fundo... Está ali ao fundo... Pronto... A Pucca normalmente fica aqui assim... Que é o sítio dela... Não há hipótese aqui... Cada um tem o seu território... Aqui é o sítio dela... O Ringo normalmente tem um sítio qualquer... Mas pronto... Ele vai sempre da mesa... Aqui desta mesa... Esta é poquita... Esta é poquita... Esta é poquita... Esta é poquita... Que é que... Já queres comer outra vez? Pronto... Venha aqui a Pucca outra vez com ciúmes... Vai venha ela... Como ela caminha... Que foi... O que tu queres? Esta é poquita... Pronto... E vamos por aqui... E temos aqui a Quiarazinha... Queiarazinha... A minha menina... Anda Kiara, anda, 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 anda aqui, anda, anda, anda comigo, anda, anda para aqui, anda, não, peço ladinho, com oeste ali de cima, anda, anda, anda Kiara, anda, 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 para, anda, anda Kiara, anda, anda menina, tu já não podes caminhar, tu comeste tanto hoje, pessoal, eu tinha-lhe dado comida agora, mas aguanto, também já lhe tinha dado Pong, a todos que gostam muito de Pong, gostam de estar a roer, ui, que ela não pode ser aquilo, coitadinha, ui, vem ela, ela quer, ela vai se deitar, anda aqui, deita aqui, deita, deita aqui, sai Ringo, sai Ringo, Ringo, sai, vá, sai se ela não faz, vá, pois eu brinco contigo, vá, deita aqui, deita, deita aqui, deita, 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 deita aqui, deita que eu faço aqui assim, basta fazer aqui assim, de lado, com a escala deita-se, opa, opa, ah, já está.